Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estou de pijaminha aqui, o jeito mais gostoso que eu amo ficar, vocês sabem, cara, é maravilhoso, eu sou apaixonada por pijama, eu acho que sabe aquele conforto, mas enfim, o vídeo de hoje é super especial, maravilhoso, porque eu sei que vocês amam e eu também amo por fazer ele cuidar do meu cabelo, que é, além de dar dicas, aquele momento que a gente cuida da gente, né pessoal, e vídeo de que eu vou fazer hidratação, eu vou cuidar do meu cabelo, eu passei a semana inteira com coque no cabelo, cara, vocês não estão acreditando nisso, então hoje é o dia que eu vou cuidar mesmo dele, inclusive o produto que eu vou usar hoje vai sair no vídeo de comprinhas também, acho que até o final da semana, porque eu comprei tanta coisa, e tanta coisa fofa, gente, cara, de verdade, maravilhosa, de verdade, e aí gente, o produto que eu vou usar hoje é da Scala, gente, estou amando os produtos da Scala, principalmente eu acho que agora nessa pandemia, que a gente, né, tá tendo que guardar o nosso dinheirinho, dar aquela economizada, eu descobri que a Scala, além do preço super em conta, eles têm produtos maravilhosos, gente, cara, eu não acreditei, tipo, sério, já tem vídeos aqui no canal, onde eu já testei, né, vários produtos deles, mas, gente, são muito bons, e aí eu comprei, gente, comprei um monte de coisa da Scala, mas o vídeo de hoje vai ser especial sobre um produto que eu vou mostrar pra vocês, que é esse daqui, e eu acho melhor eu já mostrar também pra vocês, eu acho melhor, eu já acho melhor eu já mostrar também pra vocês saberem qual é certinho, eu tô falando desse daqui, é o que eu vou testar hoje, tá, gente, na verdade não testar porque eu já usei pra poder, né, falar certinho pra vocês, então é a segunda vez que eu vou usar esse, e esse daqui é o Scala Expert, bomba de vitaminas, SOS, auxílio no crescimento, vocês sabem que eu sou a louca, né, do crescimento, tudo que faz o cabelo crescer, eu acho que é maravilhoso, então eu vou usar esse daqui, ó, efeito surpreendente, elas são em 3 minutos, gente, e ele é liberado, deixa eu focar aqui pra vocês, peraí, ó, ele é liberado, gente, sério, óleo de resino, proteínas, vegetais, vitamina A, vitamina E e D, pantol, olha isso, e deixa eu abrir pra vocês verem, ele tá com um buraco aqui, ó, porque é onde eu usei, mas ele é super concentrado, gente, e ele espalha super bem, então ele vem muito cheio, gente, onde tá esse buraco foi a quantidade que eu já tinha pegado essa semana, semana passada, na verdade, eu tô sem, uma semana sem fazer nada no cabelo, e olhem, ele tem uma consistência maravilhosa, deixa eu descer ele pra cá pra vocês tentarem ver, gente, ele é muito concentrado, e eu usei ele no banho, sabe, quando você lava o cabelo e deixa um pouquinho, e eu senti muita diferença, então hoje eu vou deixar um tempo a mais, eu vou lavar o cabelo e sair do banho e deixar ele um pouquinho no cabelo pra ver, sabe, mas o tempo mínimo que eu deixei no banho, eu já vi que ele é maravilhoso. Bom, pessoal, agora já tô aqui de volta, e agora a gente vai finalizar o cabelo, vamos fazer a nossa hidratação. Então, lembrando que esse daqui é o Bomba de Vitamina SOS Auxílio no Crescimento. Então, bora lá, o que que eu vou fazer, gente, eu tô com a toalha no cabelo, e eu tô de roupão ainda, não tirei, porque eu sempre me melo, então eu vou colocar um pouquinho, ó, pra vocês verem a quantidade que eu coloco, ó. Ó, eita, tá vendo? Eu sempre falo que eu sempre me melo, né? Ó, uma tampinha, uma tampinha... Eita, Luciana! Olha, se fosse minha roupa, eu estaria, né, suja aqui de creme. Bom, mas então vamos lá. Peguei aqui, ó, a tampinha, e agora a gente vai aplicar no cabelo. Agora a gente vai aplicar, então vou deixar esse aqui atrás, e esse aqui na frente. Tchau, tchau, tchau. Então eu terminei, gente, de aplicar no cabelo. E aqui tá falando na embalagem que elas são em 3 minutos. Eu sempre deixo 5, porque, né, 3, 5, 2 a mais, e eu acho que é um tempo bom, sabe? Mas em 3 minutos, realmente, ele já dá o resultado. Como eu falei pra vocês, que a primeira vez que eu usei foi no banho, né, deixei... Enquanto a gente termina de tomar o banho, a gente deixa aquele tempinho no cabelo, e, cara, fica ótimo. Então, é isso, eu vou deixar 5 minutinhos, e depois eu volto e mostro pra vocês dele lavado, né, já mostrando a textura dele, como que fica pra vocês, a maciez, e mostro também finalizado. Pessoal, então, olhem só, eu voltei com ele seco, não finalizei nem nada, só tirei, né, o creme, e esperei secar um pouquinho pra vocês sentirem daí a maciez, gente. Olha o quanto fica macio. Eu pensei em vir mostrar pra vocês já com ele bonito, já finalizado com aquele volume, mas eu queria muito que vocês vissem o quanto fica super macio, ó. Não tem nada no meu cabelo, gente, nada. Só tirei o creme e esperei secar um pouquinho. E olha só, o balanço que tá, a maciez e o brilho do cabelo. Vocês conseguem ver daí, ó? E no toque, gente, ó, o toque no cabelo tá muito macio, sério. Não fica aquele cabelo áspero, sabe? Olha, sério, gente, fica muito maravilhoso. E aí eu falei, ah, nem vou mostrar ele finalizado. Eu quero mostrar pra vocês, pra vocês perceberem o quanto ele fica realmente macio, hidratado, cheiroso. Fica maravilhoso o cabelo. Isso que é o importante, né? Vocês verem realmente o resultado do produto. E ele é realmente maravilhoso. Olha, eu, gente, sério. Por R$7,00, gente, um pote de 1kg, é muito amor. Cara, sério, eu tô apaixonada, de verdade. E é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica de hoje, né? Já curte bastante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E para tudo, corre lá no Instagram, se você não me segue. Começa a me seguir... Me seguir? Começa a me seguir também por lá, que é a arroba lubradocunha. Vai passar aqui embaixo todas as redes sociais, tá bom? Um grande beijo da Lu. E se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.